Boa tarde a todos, em nome da organização do Simpósio Internacional O Testemunho da História para Superar e Viver a Epidemia no Presente que decorrerá hoje dia 18 e amanhã dia 19, entre as 17h30 e as 19 damos as boas-vindas a todos os conferencistas e participantes. A ideia deste simpósio nasceu da vontade de realizar um projeto que destacasse a importância do estudo histórico das epidemias do passado para uma melhor compreensão e vivência do surto epidémico que vivemos no presente numa complementaridade entre as ciências da saúde e o emergente campo das humanidades da saúde. Os desafios inesperados deixados à humanidade pelo novo coronavírus e a Covid-19 e a resposta a estes mesmos desafios é muito mais do que um repto para a ciência biomédica e transcende questões sanitárias. O papel atribuído às humanidades e aos estudos históricos tem sido destacado nos últimos meses em diversas iniciativas nacionais e internacionais realizadas em diferentes instituições universitárias e da sociedade civil e também nós gostaríamos de dar o nosso contributo para esta reflexão e debate. A organização deste evento é uma iniciativa conjunta de dois projetos de investigação sobre História Hospitalar e da Saúde que estão em curso neste momento. Hospitales, Arquitetura Hospitalar em Portugal e Hospital Real de Todos os Santos, a Cidade e a Saúde. Assim, este seminário pretende ser um espaço de partilha de conhecimentos sobre a temática das epidemias em diferentes contextos geográficos, nacionais e estrangeiros, circunscrevendo-se às idades média e moderna, procurando contribuir e construir uma ponte entre o passado e o presente. Só foi possível concretizar esta iniciativa com a generosidade de todos quantos vão intervir e apresentar as suas investigações e com o apoio incondicional das instituições que promoveram os referidos projetos e que se mostraram disponíveis para atender ao que fosse necessário mesmo durante o estado de emergência. A todos queremos deixar o nosso profundo agradecimento. Durante as comunicações, podem os participantes deixar as suas perguntas e comentários, quer no chat do canal do YouTube do XAM, quer no Facebook do XAM, ou ainda para o e-mail que aparece no ecrã. Se desejar um certificado de participação, poderá escrever-nos com os seus dados pessoais para o mesmo e-mail. A sessão de hoje será moderada por Margarida Lalanda. Margarida Lalanda é professora da Universidade dos Açores, doutorada em História da Cultura e Instituições pela Mesma Universidade. Investigadora integrada do XAM, Nova FCSH, tem-se dedicado ao estudo da História da Sociedade, Cultura e Vida Religiosa, particularmente sobre o estudo dos conventes femininos nos séculos XV a XVIII, como o comprovam as variadas publicações e comunicações. Foi colaboradora destes dois projetos que referimos em candidaturas ao concurso Research for Covid, promovido pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Passo agora a palavra a Margarida Lalanda. Obrigada, doutora Joana Balsa de Pinho. Quero cumprimentar os dois organizadores, a doutora Joana Balsa de Pinho e a doutora Edita Alberto, agradecer o convite, desejar as boas-vindas a todos quando estão a assistir a esta sessão. Eu tenho hoje aqui uma função um pouco ingrata, que é cortar o tempo aos participantes. É pedido que nenhum participante ultrapasse 10 minutos e depois o debate será no final das cinco comunicações. Passo agora a apresentar o primeiro orador, o doutor Adelino Cardoso. É investigador integrado do CHAM, Nova, FCSH e Universidades Açores. Os seus interesses de investigação dividem-se em três áreas. Filosofia moderna, pensamento português, história e filosofia da medicina. Da sua atividade recente, destaca-se a edição da Arquipatologia de Filipe Montalvo, em 1614. Um estudo sobre a inscrição do tempo na metafísica leibniziana. E a preparação de um trabalho de fundo sobre a fundamentação histórica e filosófica do significado da relação médico-doente. Eu passo já a palavra ao doutor Adelino Cardoso, que nos vai falar de o surgimento da ideia moderna de contágio e seu impacto terapêutico. Faça favor. Doutor Adelino Cardoso. Agradeço ao doutor Adelino Cardoso que ligue o microfone, por favor. Doutor Adelino. Doutor Adelino, o seu microfone não está ligado. Ok, eu penso que acabei de ligar, peço desculpa. Eu queria saudar as organizadoras deste seminário e desejar, portanto, a melhor execução dos projetos que estão em curso e que não tenho dúvida que é isso que está a acontecer. E saudar também todos os colegas participantes neste evento e passo de imediato à minha apresentação, àquilo que, digamos, vou propor. As epidemias são, digamos, uma constante histórica. No entanto, o modo de explicação das suas causas, do modo de transmissão e também dos recursos terapêuticos utilizados, isso tem variado muito ao longo da história, desde o século VI, desde a peste de Atenas, em que o próprio Hipócrates esteve envolvido, até à atualidade houve, de facto, uma mudança imensa, podemos falar de uma mudança de paradigma. Aquilo que eu vou, que eu pretendo focar, é um momento que eu chamaria intermediário. Estamos no quadro da medicina hipocrática, a medicina hipocrática desde o século VI, vigorou na Europa Ocidental, desde o século VI a.C. até finais do século XVIII, mas há, digamos, momentos inovadores do ponto de vista conceptual e também do ponto de vista terapêutico. Frequentemente, os dois fenómenos estão associados. Uma inovação conceptual significa, de uma maneira geral, que há uma nova compreensão de alguma doença, de algum fenómeno patológico e, naturalmente, que a uma compreensão diferente correspondem também meios terapêuticos diferentes. Há, portanto, um quadro geral, digamos, o quadro hipocrático, no interior do qual as doenças surgem fundamentalmente por uma alteração do temperamento, isto é, uma alteração da harmonia do composto humano, do composto que é o corpo humano, e, portanto, esse desequilíbrio, essa alteração da harmonia ou do equilíbrio a nível orgânico produz bênçãos. Isso acontece de uma forma geral, segundo Hipócrates, acontece de uma forma geral, no quadro, digamos, no interior do próprio organismo, se bem que em interação com o exterior, mas, digamos, que são fenómenos de natureza idiopática, que têm a ver com os próprios órgãos, ou, de natureza simpática, têm a ver com o modo como um órgão sente como ele sofre e como se alegra com os outros órgãos, mas pode haver também doenças, é o caso das epidemias, pode haver também doenças que são provocadas por agentes exteriores. Neste caso, portanto, a epidemia é um caso especial de doença, portanto, não é uma doença, é uma doença, digamos, da própria, da cidade, é uma doença que não diz respeito apenas ao corpo do indivíduo, mas afeta o corpo coletivo, de uma comunidade, de uma cidade, de um povo. Na própria etimologia da palavra epidemia temos o epi, portanto, demos sobre o povo, algo que está sobre um povo, de certa maneira o domina, que faz padecer, portanto, um povo ou uma comunidade. Então, a epidemia, uma epidemia para Hipócrates, seria o resultado da eficácia de algum miasma, isto é, de um agente exterior, vulgarmente, designámos-lo como um veneno, que é produzido naturalmente em zonas corruptas. O mais comum é que os miasmas sejam produzidos em águas estagnadas, em pântanos, porque aí há uma degradação do próprio elemento, água, e depois, por ação do vento, esses miasmas são transmitidos, são levados para diferentes partes. Então, a transmissão, portanto, o agente patogénico é produzido a partir de matéria corrupta, e o modo de transmissão, o local de transmissão, é o próprio meio ambiente, é o ar. Quer dizer que a forma de fugir, do ponto de vista terapêutico, para lá de todos os recursos que possam ser utilizados para os sintomas, que ao longo da história foram sempre utilizados, podem ir desde a alimentação a algum medicamento tópico para aplicar em alguma parte do corpo, quando se pretender às causas, visto que as causas estão fundamentalmente no ambiente, no meio exterior, os recursos seriam purificar o ar, se isso fosse viável, por exemplo, através do fogo, como se fez em Atenas, no século VI do Ano Tristo, ou então, não havendo meios de purificar o ar, aquilo que haveria a fazer era evitar os lugares contaminados. E daí a fuga foi um fenómeno muito frequente como resposta às epidemias ao longo da história. Ora bem, no século XVI, no século XVI, Girolamov-Fracastoro vem alterar este quadro conceptual do miasma, que, através da noção de contágio, do qual decorrem efeitos do ponto de vista terapêutico. Girolamo, portanto, o seu trabalho desenvolve-se na primeira metade do século XVI. Ele está muito preocupado com as doenças em geral, com certeza, mas há duas doenças que ele se ocupa de uma forma muito particular, e que são a tuberculose e a sífilis, principalmente a sífilis. Ele tem um trabalho sobre a sífilis, ou o mal à doença gálica, como era frequentemente designada a sífilis, de 1530, e tem, em 1546, o livro principal dele, sobre o contágio, as doenças contagiosas e a cura. É particularmente nesta obra, sobre o contágio, as doenças contagiosas e a sua cura, que ele vai desenvolver uma nova explicação para a gênese das epidemias e para o seu modo de propagação. Segundo ele, trata-se de um fenómeno de contágio, e este fenómeno de contágio é uma explicação que ele dá logo no início da obra. O contágio significa a infecção, uma infecção que é produzida num indivíduo, devido ao contacto com um outro. Portanto, trata-se não de uma, não de transmissão através de um meio envolvente, mas trata-se de transmissão entre um indivíduo e outro. E o termo que o fracassador utiliza sistematicamente é o termo infecção. Portanto, é uma infecção que é transmitida entre indivíduos. E diz-lhe, diz-lhe mais à frente, que o contágio, portanto este fenómeno do contágio, este fenómeno FIT, portanto este fenómeno acontece, quando as ocorrem, o local onde elas ocorrem, peço desculpa, ele ocorre através de seminária contagionum, literalmente através de seminários de contágios, seminário é uma palavra que tem a ver com semen, com semente, com origem, em geral está ligado a uma constelação. Um seminário não é pena, um seminário, portanto ele utiliza normalmente o plural seminária, mas o singular seminário vos digna uma constelação, um conjunto de sementes. E portanto haverá, segundo ele, o que acontece é que há a produção, existem ativas dentro de um determinado indivíduo, um conjunto de sementes patogénicas que têm a capacidade de se reproduzir. É isto que é efetivamente novo, porque no modelo hipocrático típico, o que acontecia era que o miasma levava à corrupção dos órgãos. Aqui o que nós insistimos é um agente patogénico que vai desenvolver-se, portanto uma infecção que vai desenvolver-se, que vai propagar-se em toda, numa parte do organismo, porventura vai alastrar ao organismo inteiro e isso passa-se, diz Fracassodoro, nas partes ínfimas e invisíveis do corpo. Na expressão dele, in partículis ínfimis et insensibilibus. Estas partes insensíveis, eu traduzo com muita liberdade, por invisíveis, portanto é aquilo que não é sensível. Quer dizer que os indivíduos contagiam-se mutuamente sem terem a percepção disso, sem ver uma consciência disso, quer da parte do transmissor, do indivíduo transmissor, quer da parte do indivíduo receptor. Trata-se de um processo invisível em que nós, portanto, os humanos, contagiamos-nos através deste processo de seminária de micro-organismos que têm a capacidade de se desenvolver. Ora bem, quais são, digamos, os percursos terapêuticos propostos? Não vamos já fugir, não se trata de evitar os locais de contágio, trata-se de regular os contactos entre humanos. No caso da sífilis, portanto, aquilo que se tratava muito especial era de regular os contactos com vênus, portanto, ao nível da sexualidade. Diz-se para cá, restouro, há que regular, desde logo, o contacto direto, inter-individual, e, em segundo lugar, regular o domínio, portanto, uma outra forma de transmissão entre indivíduos, que ele chama fomes. Fomes, que ele utiliza normalmente no plural, fomites, que tem, literalmente, aquilo que, não confundir com fames, portanto, com fome, trata-se justamente de algo contrário a qualquer coisa que é fogosa, que se inflama, que se desenvolve. Portanto, isso pode ocorrer. Portanto, podemos, os humanos, podemos infetar-nos uns aos outros, contagiar-nos através do contacto direto, seja pelas mãos, seja através de alguma outra forma. do ar que respiramos, etc. Ou podemos contactar-nos, podemos infectar-nos, através de formas, isto é, de objetos de nosso uso. Por exemplo, roupas ou objetos, portanto, nos quais nós, cada um de nós toca. Ora bem... Doutor Adolino, peço desculpas, doutor Adolino. Não muda tudo. Estamos a chegar ao fim do tempo, aliás, a ultrapassar. Sim, sim, não muda tudo com esta proposta. Nós vamos continuar, vamos continuar até ao século XIX, com procedimentos que têm muito modelo hipocrático tradicional, mas há aqui qualquer coisa que é, digamos, uma sugestão de mudança a nível conceptual e a nível terapêutico. Obrigado pela paciência. Muito obrigada, doutor Adolino. Nós deixamos o debate para a parte final. Eu passo agora a apresentar o professor John Henderson. John Henderson is professor of Italian Renaissance History in Department of History, Classics, and Archaeology, Birkbeck, University of London. Among his main books are Pity and Charity in Late Medieval Florence, The Great Pox, the French Disease in Renaissance Europe, with John, Arisabalaga, and Roger French, The Renaissance Hospital, Healing the Body and Healing the Soul, and Florence Under Siege, Surviving Plague in an Early Modern City, publicada já no ano passado, uma obra muito recente. E o professor John Henderson vai nos falar de Surviving Plague in Late Renaissance Florence. Professor John Henderson, you're my guest. Thank you very much. Can you all see the screen? Hello? Not yet. You can't. I can see it here. Not. We don't. Right. Let me see. Sorry. I think in the bottom you have shared. Okay. Okay. It's there now. It's there now. Is it there now? Yes. Okay, great. Okay. First of all, thank you very, very much for this invitation to attend your conference. And Joanna has asked me really just to talk briefly about my book, which came out, as you say, last year. And the book essentially is about, is a sort of micro story or sort of micro history, as it were, of one particular episode of Plague in Florence in 1630 to 31, from looking at it from lots of different perspectives. And what I thought I would do is simply talk to you three, some of the main themes, and this is the plan of the talk. I'll begin by looking at government policy, dividing it into three of the main mantras of sort of government policies over the world, containment, mitigation, and quarantine, and then have a look at popular, briefly have a look at a couple of examples of popular reactions. The first thing to say is that Italy was first assailed by plague in 1629 to 1631. It arrived in 1629 with the French and the imperial troops in northern Italy, and then spread, as you can see on the map on the left-hand side, essentially through northern to central Italy. And mortality rates were very substantial in northern Italy and got less as it travelled further south. As you can see, Milan, 46% of 130,000 people, Venice, 33%, Verona, 61% of 54,000. So it's absolute tragedy. And then as it further went further south, it began to diminish. So 24% in Bologna and Florence in 12%. So this first aspect of government policy containment was essentially based on the idea of a cordon sanitaire, and one of the conclusions that public health historians have suggested was that the cordon sanitaire worked in Italy in the 17th century. Because, as you can see, plague didn't spread further south than Tuscany in 1629 to 1631. And then when it returned in the middle of the 1650s, it remained confined to the south, although it did spread to Sardinia and then to Genoa. So that's the first aspect of the policies taken by Italian governments in this period. The second one, and here I'll turn to look at the example of Florence, is mitigation. As you can see, the mortality that this was here, here you have the pattern mortality over this year. The plague began in August of 1630, got worse in the autumn, October, November, December, and then began descending in January until it finally disappeared in July, August of the following year. So the main aspects of these policies were, first of all, health boards were established in all the major cities in Italy, contact tracing and looking and tracing patient zero. The way that plague is supposed to have arrived in Florence is through a chicken dealer who had been selling chickens in the Bolognese, in the area, countryside around Bologna, and had then come back to Florence and brought the disease with him. From there, it was spread to various other people, and once again, the numbers of people are identified with their names, where they lived, and so on. The third aspect was the reporting of the sick, so both official and unofficial. So when somebody was attributed with plague, then a doctor or surgeon would go to their house and identify the plague, and then they'd be taken off to isolation hospitals. There was also systems of neighbours denouncing each other, and also of obviously members of the health board, employees of the health board walking along the streets, and again, identifying the sick. People were then, the house were quarantined, the contacts of the people who were sick were then quarantined in their own houses. Shops and markets were closed, religious activities were banned, except during periods, for certain periods when processions were held, but the number of people who could join the processions was severely limited. Then in January of 1631, the government decided that they would change a policy and institute a total lockdown of the city for a period of 40 days, the quarantine. And during that period, 34,000 people were fed free by the government each day, all those people who were shut up. One person, one person, one male adult, was allowed to leave the house and go off and buy food and bring it back to the household. So then the third, and then as another aspect of the mitigation continued, as I've talked about, doctors inspected the houses where the people were sick, carried the sick off to isolation, and also the dead, and also the dead, obviously, to be buried in plague pits. And a vital role in this whole process was played by the Arch-Comp Fraternity of the Missouri Cordia. And here you can see on the jacket of my book, there's Baccio del Bianco's picture, the only picture we have in Florence of the plague in this period, showing the brothers who were dressed in black and employees of the health board carrying off the sick to the Lazzareti, to the isolation hospitals, or to be buried. The third phase of the public health measures was quarantine. And here, one of the things which initially at least distinguished Italian plague measures, the establishment of large Lazzareti, these large isolation hospitals outside the centres of cities. One of the largest ones was one in Milan, which was established in the late 15th century. And this was a vast rectangular measuring space, measuring about 370 square metres. During the 1630 plague, where the mortality was so high, it housed something like 16,000 people at any one time. They were housed partly in the little houses around the perimeter, but also in a whole series of huts, which were erected in the middle of the square. This is made famous by the descriptions in Manzoni's Promessi Sposi, his novel about the betrothed. In Venice, two different types of Lazzareti were established on islands, the Vecchio, which was for plague victims, and the Nuovo, which was for people who'd recovered from plague or for contacts. People were obviously carried to these islands by boats from the mainland. Just to give you an idea of their size, the Lazzareto Vecchio housed between 8,000 and 10,000 people during the 1575 epidemic. So to come to Florence, here is a map on the left-hand side of all the main quarantine centres of Lazzareti, which were established outside the city, mostly on hills around Florence. The largest of all was the church and convent of San Minato al Monte, one of the main tourist sites today, the Benedictine Abbey, established in the 11th century. This, and together with the other isolation hospitals in Lazzareti, over the period that plague was in the city, treated over 10,000 people. Overall mortality was about 55%, varying according to the severity of the epidemic in the city. So those are the three main aspects, then, of the plague, public health measures that were taken during plague in Florence in this period, which paralleled many of the ones taken in other Italian cities. And I just want to end by sharing with you another aspect, which I found increasingly fascinating as I wrote this book, is looking at the reactions of the population. We're fortunate in that we have over 550 trial records, which survived for this period, of people who are breaking the decrees of the health board. I've summarised them very, very quickly. So on the right-hand side, you can see all the felonies, all the reasons that people were arrested, including environment, essentially talking about walking around the city streets, leaving or entering houses, meeting people in streets, even during lockdown, escaping from locked houses or breaking into locked houses, and also a significant number of people who are members of the health board who were stealing from houses and misbehaving as well. I think what is interesting is that the majority of people, therefore, were arrested because they were leaving or entering houses. The other interesting thing is that I was able to link these records with their punishments. And I think what's fascinating is that a vast majority of people who were punished were actually given relatively mild punishments. So most of them were, in fact, arrested for a short period and put into prison for one or two days and then arrested either with a small fine or let off with no fine at all. So to give you two, finally, I know we are conscious and conscious of the time. Finally, I want to give you two examples just to give you some sense of the type of, these are obviously rather short extracts, but to give you some idea of the type of reasons that people were arrested and also what they said. I mean, how they justified their own misdemeanor. So here is an extract from the account of the trial of Antoni di Francesco Trabalesi, who's in front of the judge of the health board on the 7th of October, 1630. Last Wednesday, I was walking towards Porta alla Croce. And when I was close to the gate, a woman called Mona Maria, who's locked in a house by the health board, called out from the window and asked me how I was. I said to her that I was fine. Stop eni. And while I was talking to her, the police officers came along and took me to prison. When questioned, he then declared the window through which Mona Maria talked was on the ground floor, but I was standing on the other side of the street. So you can see from this, the health board's fear that Mona Maria would infect her friend by breathing out infected breath because she lived in a suspected house where somebody had died. And also, I think this is relevant today, clearly Antonio di Francesco Trabalesi, at least he pretended that he was aware of the importance of social distancing. Secondly, the trial of Lucrezio di Francesco Bianchi on the 22nd of January, 1631. And this is just after the beginning of the total quarantine in the city. I live in Via del Campaccio in Ogni Santi. And about a month ago, I returned to the house of Lorenzo de Mila in Via della Selvia in order not to have to remain alone in my house during the quarantine. I returned to Via del Campaccio, as I said, but because I didn't know anybody there and I didn't want to remain alone, I went to stay in this house of the Mila's wife, who is my friend. Now, when the Mila's wife was interviewed, it emerged that there was more to the story because Lucrezia had no ordinary profession. She, in fact, worked as a prostitute and was registered in the health board records as living in Via del Campaccio, and therefore she was supposed to stay there. But to cover herself when the Mila's wife was interviewed, she provided a very human story for why she'd allowed Lucrezia to live with her. Lucrezia has implored me many times to allow her to return. And above all, I've allowed her to do so because she's my friend. So this, I think, is interesting because it reflects many things, but it reflects solitude and boredom, not normally reflected in these types of records of this period. It reflects the interruption of economic activities, in this case of the prostitution, fear of moral pollution, adding to the pollution of the disease, and also the strength of informal networks of friendship and affection. So to conclude, so public health board then policies have, in that period, have the same broad categories as today, containment, mitigation and quarantine. And, as I say, really essentially parallel some of the policies taken during COVID-19. Second, as you've seen, Florence had a comparatively low mortality of only 12%, and I wanted to stress the vital role of the Missouri Corde and Lazzaretti. And finally, official policy towards the lower level of society is much more compassionate than I would have imagined, simply in comparison with the results of analysis of court records of other cities, such as Milan and Rome, with a majority of people let off with minor punishments. Thank you. Thank you very much, Professor John Henderson. And I present now Professor Antoni Connerho. He's Professor of History of Art and Deputy Director of the Institute for Research in Medieval Cultures from the University of Barcelona. His main topic of research is the historical, social, artistic and architectural study of hospitals in the Middle Ages, a subject to which he dedicated his doctoral thesis and a good part of his publications, both nationally and internationally. And Professor Antoni Connerho is going to talk to us on epidemias en Cataluña en la Edad Media, propuestas de actuación a la luz de los documentos. Professor Antoni Connerho, be my guest. Professor Antoni Connerho, be my guest. Professor Antoni Connerho con algunas anotaciones en inglés, pero tal como comento, mi explicación será en castellano. El objetivo de esta intervención, que será muy breve, lógicamente, es básicamente presentar algunos ejemplos a propósito de lo que sucedía en Cataluña, que, a fin y al cabo, cuando se producían epidemias o situaciones de enfermedad colectiva que afectaban a la comunidad, pues no eran diferentes las que podían suceder en otras zonas del continente. Y lo mismo, prácticamente, con independencia de la cronología. Las cuestiones que nos ha explicado ahora el doctor Henderson, pues son perfectamente extrapolables a situaciones que se podían producir en Cataluña a lo largo de los siglos XIV y XV, que básicamente es el periodo en el que yo me moveré. Yo he trazado una serie de temas a partir de los cuales he vertebrado mi intervención. Me gustaría comenzar con estos dos breves comentarios que aparecen en las ordinaciones, en un documento oficial de la ciudad de Barcelona de finales del siglo XV. Porque, ante el objetivo de no dar una explicación desde un punto de vista científico, o mejor dicho, ante la necesidad de explicar el por qué se producía esta epidemia, muchas veces se intentaban dar razonamientos de tipo religioso. Imágenes como las que puede evocar el famoso cuadro de las obras de misericordia de Peter Brueger, el joven, que se conserva precisamente en el Museo Nacional de Arte Antigua de Lisboa, con este trasfondo de tipo religioso, pues en la documentación barcelonesa se nos dice que las pestilencias y las mortaldades, es decir, las epidemias, vienen por los pecados. Y precisamente en ese mismo año, el Consejo Municipal de la Ciudad de Barcelona hacía una apelación a los habitantes de Barcelona para que eliminaran sus pecados como una manera, en cierta medida, de luchar contra una epidemia ante la cual, desde el punto de vista seguramente médico, les era muy difícil de afrontar. Son muchos los ejemplos documentales que podemos encontrar de episodios epidémicos en la Cataluña medieval. Como les digo, solo he cogido una serie de ejemplos, pero en todos ellos hay un dato que es revelador, y es que el denominador común es que cuando se producía un episodio epidémico, tal como ahora también nos planteaba para el siglo XVII el doctor Henderson, era el lockdown, es decir, el confinamiento. Confinamiento que llevaba implícita a una serie de normas. Por ejemplo, en 1476 en Barcelona se prohibía a los porteros, es decir, a las personas que estaban en las entradas de la ciudad, que no permitieran la entrada de nadie en el interior que pudiera estar enfermo. Además, con la amenaza que si dejaban de entrar a alguien, a ese portero lo podían despedir. En 1494 en Reus, una localidad del sur de Cataluña, se ordenaba cerrar todos los portales, es decir, buscar esta protección. Y lo mismo podemos decir, por ejemplo, ya en el siglo XVI en Lleida, cuando las autoridades municipales prohibían a los médicos de la ciudad que salieran fuera para ir a visitar enfermos de otros lugares. Es decir, el confinamiento no buscaba solo la protección de la misma ciudad, sino en el caso que la ciudad no estuviera contagiada, como sucedía en Lleida en 1519, tampoco se permitía a los médicos que fueran a otras localidades contagiadas, porque cuando volvieran existía el riesgo de transmitir esa enfermedad a los conciudadanos. Otro ejemplo bastante sintomático, cuando a principios del siglo XV el rey Martín ordenaba una serie de inspecciones y de tareas de sanamiento de diversas localidades de la corona con una finalidad estrictamente preventiva. Es decir, que no se actuaba solo cuando la epidemia ya había explotado, sino también incluso para prevenir la dicha eclosión. Una epidemia, y en materia terminológica, cuando se debe producir un confinamiento, también era un momento idóneo para hacer una radiografía del estado de las infraestructuras municipales. Por ejemplo, en Tortosa, entre los años 1490 y 1507, hay diversas referencias documentales que nos explican que se reparaban los agujeros que se iban haciendo en las murallas de la ciudad. Esos agujeros, por los que se colaba la gente, por los que entraba y podía salir, podían entrar y salir personas, no eran motivo de preocupación. No estamos en momentos en los que hubiera ningún tipo de refriega bélica, de conflicto bélico. Pero ante una epidemia y con el objeto de mantener ese confinamiento, ese lockdown, es importante reparar los agujeros. Por ejemplo, volviendo a Yale, en 1468, ante un episodio epidémico, el mismo municipio se mostraba orgulloso por el hecho de que la ciudad estaba bien protegida, es decir, que sus murallas estaban perfectamente habilitadas para hacer frente a la hipotética llegada de gente infectada de otros sitios donde sí que se había decretado un episodio epidémico. ¿Qué se hacía una vez este confinamiento había estado decretado? Pues soluciones similares a las que hemos visto con el COVID-19. Es decir, evitar que la gente se moviera de un lugar a otro. Y si se contravenían esas normativas, como nos explicaba ahora también el doctor Henderson, se imponían penas, se imponían multas. Por ejemplo, en 1457, nuevamente en la ciudad de Lleida, se impuso una multa de 100 sueldos. El sueldo es una moneda en ese momento que era una de las monedas más corrientes en la corona de Aragón. Se impuso esa multa a cualquier persona que dejara entrar a personas infectadas con la epidemia y esa multa se destinaba íntegramente a la construcción del hospital de la ciudad que ven aquí. Cuando la gente se saltaba al confinamiento y en todos los sitios lo hemos podido ver, situaciones que nos han llamado la atención, pues también generaban una cierta estupefacción entre la población y en Cerrera. En 1497, el vecindario y los vecinos se mostraban enfadados cuando veían que había personas que dejaban entrar a la ciudad, gente que pudiera estar enferma. También es sintomático en 1489 en Barcelona cuando se evitaba o se prohibía a los hoteleros que pudieran acoger a cualquier persona que no hubiera estado alejada a una determinada distancia de la ciudad apelando a que hubieran algún tipo de epidemia fuera de la ciudad. La movilidad era constante. Los libros de registro de entrada y de control de enfermos en el Hospital de la Santa Cruz de Barcelona, por ejemplo, tal como ha estudiado Ximena Illanes, revela esta movilidad que había por todo el continente con mayor o menor incidencia. Pero esa movilidad es siempre un vehículo transmisor de, lógicamente, de enfermedades. Incluso el análisis de estos libros de registro del Hospital de la Santa Cruz de Barcelona entre el siglo XV y el siglo XVII revela en estas gráficas incluso estos puntos álgidos en situaciones epidémicas con una mayor presencia de gente en el hospital y cómo la curva de mortalidad de muertos en este caso se crecía de manera inferior. Es decir, la esperanza de vida, en cierta medida, iba aumentando. Una vez se había decretado el confinamiento, se tomaban otras medidas como la cuarentena, como hemos visto. Cuarentena que podía diferir su duración en función de los lugares o en función de la gravedad de ese episodio epidémico. Por ejemplo, en 1494, en una epidemia que asoló Cataluña en esta época, ciudades como Tarragona y Vic decretaron una cuarentena de simplemente 30 días. En cambio, unos años antes, en el centro de Cataluña en Manresa se había decretado de 10 y a principios del siglo XVI de 15 días en Reus. Dependiendo, lógicamente, de la incidencia de esa epidemia, las cuarentenas podían ser mayores o menores. Para acabar mi intervención, haré una alusión muy breve a este manuscrito del cual hablará ya mañana mi colega Jaume Marcet, también de la Universidad de Barcelona. Es uno de los manuscritos más célebres catalanes relacionado precisamente con los episodios epidémicos, pero no se trata de un tratado para actuar cuando la epidemia ya se ha decretado, sino que se trata de un tratado que lo que busca es prevenir, es decir, avanzarse a esa propagación de la enfermedad. Escrito por un maestro del Estudio General, es decir, de la Universidad de Lleida en 1348, ven por la fecha que coincide con la peste negra, el promotor fue el propio, la propia ciudad, y este libro que tenía como objetivo prevenir una epidemia, se entendió realmente como un ejercicio de pública utilitas, dirigido al bien común. y precisamente como estaba dirigido al beneficio de la comunidad, su autor lo escribió en catalán y no en latín. El haberlo hecho en latín hubiera reducido de manera significativa a la gente que hubiera podido entender el contenido del libro. El estar hecho en catalán favorecía una mayor difusión. Este es un detalle muy importante y aquí sí que acabaré. No es el único manuscrito de contenido, digamos, médico que puede estar en catalán. Por ejemplo, el famoso médico catalán Arnaudo Villanova hizo también un libro de prevención dirigido en este caso a los Reyes de la Corona de Aragón que a principios del siglo XIV fue traducido al catalán precisamente con ese objetivo, con un objetivo puramente didáctico y en el que se dan toda una serie de indicaciones y de recomendaciones para garantizar y preservar el buen estado de salud de la gente. Cuestiones que son las seis famosas cosas no naturales como y que aparecen referidas en tantísimos manuscritos como son el aire, el ejercicio, la higiene, la dieta, el dormir o el sexo. Lo dejamos aquí. Simplemente dejo esta última imagen porque el confinamiento, la cuarentena, las penas, etcétera, no eran siempre garantía de éxito y había gente, como hemos visto en el caso del COVID, que no superaba la enfermedad y acababa muriendo. ¿Qué pasaba con esos muertos? Pues esos muertos tenían que ser enterrados y se establecieron también normas para no tocarlos, para evitar la corrupción, esas zonas contaminadas de las que nos hablaba el profesor Cardoso. Se quemaban las ropas de la gente que estaba muerta por la enfermedad y luego los documentos no dejan de dejar también referencias como el miedo que había ante la llegada de productos, por ejemplo, productos que podían llegar de ultramar, en el caso de Reus o Barcelona, y se ejercía un control directo sobre esos productos para evitar posibles contagios. Les agradezco muchísimo la atención y espero que hayan podido entender un poco el mensaje final de esta breve aportación. Gracias. Muchas gracias al profesor Toni Conerro. Paso ahora a la palabra a profesora Laurinda Abreu que es profesora de la Universidad de Évora, doctorada en Historia Moderna por la Universidad de Coimbra. A su área de investigación ha incidido sobre el estudio de la asistencia y de la salud en la época moderna con dezenas de publicaciones en varias línguas, coordinó varios proyectos de investigación, sobre el Hospital Real de Todos los Santos y actualmente integra a red de estudos de las cuarentenas y va a nos hablar de epidemias en Évora en el siglo XVI y respuestas del poder político. A profesora Laurinda Abreu hace por favor. A profesora Laurinda Abreu por favor liga el suyo micrófono. A profesora Laurinda Sim, sim, sim. Já estou audível. Estava-lhe a agradecer, Margarida. Agradecer a si e agradecer às colegas pelo convite. É um prazer estar aqui. E naturalmente, sorry for my Portuguese, I should have present something in English, but I had no time to prepare it. a cronologia. Transviei um pouquinho a cronologia e este regresso ao século XVI, este convite para regressar ao século XVI vai-me fazer repetir aquilo que eu tenho dito nestes últimos tempos, porque de facto não tenho feito nova investigação sobre este tópico para esta cronologia. e também repetir um pouco aquilo que todos nós sabemos, independentemente do tempo, do espaço e do espaço a partir do qual observamos as epidemias, vamos verificando a repetição dos mesmos gestos, das mesmas atitudes e sobretudo as mesmas manifestações do medo da morte, sobretudo do medo da morte, mesmo para quem convivia com ela de uma forma tão presente como eram os nossos antepassados. Portanto, nada de novo trarei aqui. Recuando, então, situando-me em Évora, mas não só, porque eu gosto de trabalhar para além da longa duração, trabalho numa perspectiva comparativa e nessa perspectiva comparativa e de longa duração, embora eu não conheça profundamente a situação de Lisboa, creio que as duas últimas décadas do século XV foram decisivas na luta contra as epidemias em Portugal. Não tanto pela inovação das medidas, em Lisboa, creio que elas começam a ser sistematizadas a partir da década de 30, de 1430, mas haverá aqui quem saiba disto muito mais do que eu. Portanto, não pela inovação, mas pela a sua organização e sistematização. Devemos, a Dom João II, de resto, em 1492, as primeiras medidas, as primeiras estruturas fixas para controle sanitário dos barcos no eixo Trafaria-Belém. E também devemos, a este monarca, mas enquanto príncipe, portanto, na década de 40, a redação daquilo que me parece ser a primeira carta de saúde que impõe um distanciamento físico de 30 dias a quem tivesse tido contato com os pestilentes, com pessoas que tivessem estado doentes. Uma carta que sabemos que é dirigida a Beja, em primeiro lugar, mas que vemos logo repetida para reproduzir, quer dizer, quer para Évora, quer para Coimbra, quer mesmo para Lisboa. É também desta altura, de 1480, que a documentação sobre epidemias começa, melhor, o discurso está um pouquinho torcido, mas é a partir de 1480 que nós temos documentação em Évora relativa às epidemias. E, precisamente, o primeiro documento conhecido é dos finais de janeiro de 1480 e é expedido de Vila Viçosa. A corte está em Vila Viçosa e é de Vila Viçosa que se mantém uma correspondência muito ativa com a Câmara Municipal de Évora, a PES se está em Santarém, começa a descer e a descer para sul, evidentemente, e a coroa em Évora, em Vila Viçosa, começa a escrever para a Câmara Municipal de Évora com uma série de orientações no sentido de preparar a cidade para não deixar entrar o que vem a PES que se está a aproximar cada vez mais. e é muito interessante porque a partir dessa correspondência nós podemos sentirmos aproximar o medo dos governantes e porque se sente nas cartas que escrevem. No dia 12 de julho há uma ordem muito concreta, 12 de julho de 1480, há uma ordem muito concreta para a Câmara de Évora não deixar entrar ninguém na cidade de pessoas provenientes dos lugares de onde morrem e é assim que a documentação refere e a 17 do mesmo mês a Câmara a mesma Câmara é veementemente repreendida pelo rei por ter deixado entrar na cidade em Évora portanto uma mulher que vinha de Lisboa onde a peste já fazia estragos uma mulher que lhe tinham morrido cinco filhos em Lisboa precisamente com a peste ela veio para Évora trouxe com elas as roupas a documentação refere-o claramente e terá trazido eventualmente ela terá trazido consigo a peste a 26 desse mês de julho a morte começa a acolher vidas em Évora e as pessoas começam a debandar a fugir o bispo provavelmente logo no topo da lista pelo menos é ele que aparece referido os fidalgos os cavaleiros os cidadãos os moradores etc etc e no contexto daquela fuga Dom João ordena aos vizinhos portanto às terras vizinhas que deixem entrar os moradores de Évora e diz independentemente não utilizeste a palavra com certeza mas apesar das ordens em contrário que eu dei anteriormente o que quer dizer é provável que ele esteja a referir a BEJA o que nos ajuda também a datar ou poderá ajudar a datar essa carta de saúde essa primeira carta de saúde que ele envia para BEJA e que não tem data portanto é um documento sem data portanto é provável que tivesse sido nesse contexto e portanto a carta que eu já fixei pensei que poderia ser em torno de 1491 portanto provavelmente será anterior e é também neste contexto que ele ordena à Câmara de Évora que compre um terreno fora do perímetro urbano e construa uma casa de São Brás a casa já com a designação de São Brás para o hospital dos pestilentes Ora o que é que nós podemos recuperar deste episódio a fuga perante o medo da morte precisamente a entrar naquilo que o colega Adelino Cardoso há pouquinho há pouquinho dizia e ainda é de fuga perante a epidemia que se fala ou que o rei fala em setembro de 1490 quando dirige à Câmara de Évora uma uma ordem para que organize o abandono da cidade portanto a saída da população da cidade incluindo os judeus da judiaria diz ele no prazo de oito dias porque a peste porque a peste se aproxima da cidade deste episódio da peste de 1480 emergem também três elementos que vão dominar todo o século XVI e eu atrevo-me a dizer que não é relativo apenas a Évora porque encontra estas atitudes e estes procedimentos para outros espaços mas é a Évora que eu conheço um pouquinho melhor então que três elementos são esses a resistência do poder local à construção de hospitais permanentes para os pestilentes isto acontece em Évora mas também acontece em Lisboa Dom Manuel Primeiro por exemplo não conseguiu levar avante o projeto para um hospital grande de várias centenas de camas para doentes de peste que ele tinha previsto para Alcântara portanto é um projeto que não vai adiante em Évora também isso se verifica portanto esse é um elemento central o outro elemento que emerge deste episódio de 1480 e que portanto nós vamos depois ver reproduzido ao longo do século seguinte a resistência da parte do poder local à implementação de medidas que pusessem em causa a mobilidade das pessoas e o normal funcionamento da economia e no caso de Évora mas repito não só a centralização das políticas de combate às epidemias a partir da corte e não me refiro apenas às questões financeiras não é apenas em relação a esse tópico mas também às próprias medidas de proteção da cirada no caminho que então se percorre a partir daí merece naturalmente destaque o primeiro regimento do primeiro do primeiro provedor maior da saúde de 1526 portanto o desembargador Pedro Pedro Vaz porque ele marca de facto um momento de creio que marca um momento de mudança na forma como o país vai reagir e se vai preparar relativamente às epidemias e à proteção das cidades sobretudo das cidades para as epidemias e volto a trazer aqui a apresentação do colega Adelino Cardoso por exemplo a partir desta altura não encontro na documentação mais informação nenhuma relativa às medidas de evacuação das cidades e da cidade de Évora neste particular o que se encontra são ações de maior controle das saídas e sobretudo das entradas portanto está a mudar o paradigma médico está a mudar e nós sentimos isso também na documentação em Évora estes os mecanismos que estão identificados no regimento do provedor mora de Lisboa só são institucionalizados em 1569 portanto é quando temos os primeiros textos escritos que de alguma forma tentam reproduzir para Évora embora apenas de forma temporária os procedimentos e os organismos que existiam em Lisboa de forma permanente portanto em 1569 que é como bem sabemos o ano da peste da peste grande em Lisboa da peste grande o ano da peste grande e que terá dizimando talvez 60 mil pessoas em Lisboa este é um ano também muito importante para Évora porque de alguma forma materializa aquilo que é o ponto central desta minha intervenção que é a ligação a dependência das populações em momentos de epidemias pelo menos de Évora repito estou a falar relativamente a Évora a dependência do poder político e das oscilações do poder político portanto temos abundante documentação que mostra que a cidade não tem autonomia para impor as medidas de proteção e também não tem autonomia nem ousa dizer ao rei por exemplo que não quer receber os nobres que fogem de Lisboa e que se acolhem e que se querem acolher em Évora porque neste caso de 1569 Dom Sebastião obriga literalmente obriga a Câmara a aceitá-los a cidade estava estava limpa nessa altura e com a chegada com a chegada dos nobres de Lisboa a peste entra e vai dizimar a população embora nós não saibamos efetivamente quantas pessoas quantas pessoas terão terão morrido no contexto da peste grande desta peste de 1969 esta esta ligação e esta dependência da 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 proteção vou dizer de uma forma mais clara os mecanismos de proteção locais neste caso de Évora e a a sua dependência tão grande do poder político e das oscilações do poder político estão está documentalmente provada com abundante documentação como eu dizia e nós podemos vê-lo ver essa dependência com resultados distintos em três momentos também diferenciados por exemplo a quando da peste e eu vou brevemente referir este tópico para concluir a quando da peste de 1579 a peste quando a peste chega a Lisboa o cardeal-rei informa à câmara de Évora e ordena à câmara de Évora que se prepare que prepara a cidade e que implemente os mecanismos de defesa da cidade a cidade hesita não toma decisões com a rapidez com que o momento obriga o cardeal-rei faz demonstrar à câmara alguma urgência na necessidade de implementar essas medidas no dia 2 de janeiro perante a ineficácia da câmara o rei manda para Évora os seus médicos e com a incumbência de organizarem e controlarem a implementação dos mecanismos da defesa da cidade precisamente porque a peste já está em Lisboa o rei morre no dia 31 de janeiro como bem sabemos e depois vem todo esse cenário que nós conhecemos bem dos desalinhos da cadeia de poder etc tudo isso se sente em Évora a própria idilidade mostra não saber o que fazer o que fazer naquele contexto e portanto uma preparação para a epidemia que já estava relativamente consistente em função das diretrizes do cardeal Dom Henrique de repente tudo se se dissipa e precisamente quando a peste começa a abrandar em Lisboa entra com uma virulência tal em Évora que num espaço de tempo muito curto dizem as crónicas terá matado 25 mil pessoas Évora não teria mais que 12 13 15 mil pessoas no máximo nessa altura ou seja a dimensão da catástrofe foi tão grande que na memória social o que ficou projetado na memória social foi uma mortalidade que em mais que duplicava o número de habitantes e portanto Desculpa mas vai ter de terminar quando puder Vou ter de terminar e termino mesmo apenas para dizer que uma situação completamente contrária ocorreu em 1582 que é a partir de Lisboa que as ordens saiam para proteger a cidade e a cidade é obrigada a cumpri-las de resto é a partir de Lisboa que a cidade é mandada a encerrar e fica fechada durante vários meses e também é o poder central que a manda abrir e a cidade escapou deste surto mas depois vai sucumbir nos finais do século XVI quando a monarquia já está já está debilitada sinais deste período mesmo para terminar que se vai prolongar depois pelos primeiros anos do século XVII nós encontramos no aumento do número dos pobres que pedem socorro e são assistidos pelo cabido e pela misericórdia no aumento do número das crianças abandonadas que também os encontramos a disparar e no aumento da morte no hospital de todos os santos desculpem no hospital do Espírito Santo cujos dados também nós temos nós já recolhemos enfim os mais frágeis a sucumbir perante o agravamento das condições económicas e sociais ou seja nada de novo como nós bem sabemos muito obrigada muito obrigada professora Laurinda Abreu e eu passo a apresentar a doutora Edita Alberto uma das organizadoras deste simpósio que é doutorada em História Moderna pela Universidade do Minho mestre em História dos Descobrimentos da Expansão Portuguesa pela Nova FCSH é investigadora integrada do CHAM Nova FCSH e Universidade dos Açores exerce funções no Núcleo de Estudos do Património do Departamento de Património Cultural da Câmara Municipal de Lisboa e coordena as tarefas de investigação em arquivo do projeto Hospital Real de Todos os Santos a cidade e a saúde e vai falar-nos de para se remediar o dano da dita pestilência as primeiras medidas de prevenção das epidemias em Lisboa doutora Edita Alberto faça o favor Obrigada Margarida por as tuas palavras vou começo por cumprimentar todos os meus colegas do simpósio Sorry I will speak in Portuguese but I will show some slides some slides PowerPoint slides in English e quero também cumprimentar todos os que nos estão a ver através do canal do Youtube do XAM vou tentar aqui compartilhar o o o o o o o o penso que estão a ver então eu vou começar por falar de um dos documentos mais antigos que nos chegou que nos chegou até até nós sob a preocupação em defender a cidade de Lisboa das epidemias data do reinado Dom João I no qual o infante Dom Eduardo dirige-se aos juízes vereadores e procurador da Câmara e Procurador e Homens Bons da cidade para criticar a sua atuação relativa a um navio inglês que a portar em Lisboa com vários tripulantes doentes e que desencadearam um surto pestífero na cidade para que tal não se voltasse a repetir o infante impõe um conjunto de medidas a aplicar pelo Conselho de Lisboa entre elas exigia que quando os barcos passassem na zona do Restelo no sentido de entrada do Porto de Lisboa os oficiais da cidade deveriam ser detentores de informação relativa aos doentes a bordo ou se havia falecido alguém durante a viagem em caso suspeita a embarcação deveria logo ser impedida de entrar na cidade e deveria sair do estuário do Tejo o infante justifica estas medidas drásticas pelo perigo de afetar a cidade e desta se espalharia por toda a terra e seria grande dano ou seja é notória a noção de que Lisboa era a principal porta de entrada no reino e havia que impedir os contágios na cidade e a sua consequente propagação pelo país por outro lado é evidente o papel da cidade na aplicação destas medidas controlo esse que já vinha de reinados anteriores pois Dom Duarte quando se dirige à Câmara critica uma situação que não teria sido cumprida e que lhe competia o papel dos municípios na prevenção das pestes e tomada das medidas tem sido tema de estudo da professora Laurinda Abreu e de muitas das suas publicações e que muito nos tem elucidado nesta temática e como vimos na comunicação anterior a preocupação em defender a entrada marítima do Porto de Lisboa foi uma preocupação constante por parte dos monarcas o Restelo Belém vai transformar-se na fronteira marítima e com o tempo ser o local escolhido para controlar o tráfego marítimo e impor um serviço efetivo de medidas de controlo e prevenção sanitária regulamentando um serviço de oficiais regimentados e funcionando permanentemente com o objetivo de evitar e neutralizar qualquer doença transmissível vinda de outras paragens as primeiras informações com vista à construção de uma casa específica para controle da defesa da saúde pública e respectivo espaço de quarentena no lugar de Belém data de 5 de setembro de 1452 como a professora Laurinda falou anteriormente nesta altura que ainda numa altura em que ainda não tinham sido iniciadas as edificações as obras de edificação da Torre Belém ou do Mosteiro dos Gerónimos mas vai ser neste local e neste documento que D. João II ordena aos vereadores procuradores da cidade e procuradores dos mosteiros para que façam um alpendre perto da igreja de Santa Maria de Belém mandando colocar como sinalização uma cruz de pedra grande para que as naus que viessem de lugares perigosos não passassem dessa marca da cruz esse alpendre deu posteriormente lugar a um estabelecimento sanitário denominado por Casa da Saúde situado no perímetro da Torre Belém e aí se conservou ao longo dos anos funcionava como um centro operativo de medidas preventivas contra epidemias vindas de via marítima ficando o isolamento num outro edifício situado na margem sul do Tejo centrando-nos agora na legislação de prevenção contra as epidemias em 1526 Dom João II recebe do desembargador Pedro Vaz seu enviado à Itália um relatório com instruções sanitárias sobre as medidas aplicadas nas cidades italianas onde se alegraram grandes epidemias e que segundo ele haveria todo o interesse em aplicá-las no Reino de Portugal pela eficiência demonstrada na contenção de contágios ou para se remediar o dano da dita pestilência cito numa altura em que a cidade estava livre de epidemias o rei resolve dar plenos poderes a fim de efetivar essas práticas sanitárias e mandar prover os ofícios necessários e competentes com o título regimento que leva Pedro Vaz sobre o que toca ao bem da saúde de Lisboa datado de 27 de setembro de 1726 apresenta 35 itens e constitui no dizer de Freire de Oliveira o mais antigo regimento do serviço de saúde que temos conhecimento começa por definir a eleição de um ou três provedores da saúde aos quais era conferida toda a autoridade para procederem na sua jurisdição de forma conveniente a evitar ou a controlar os surtos de peste os itens seguintes organizavam e estipulavam circunstâncias que estariam na base da criação de uma casa destinada especificamente aos doentes durante os surtos de doenças contagiosas o modo como se fazia a recolha desses doentes e convalescentes o respectivo procedimento com roupas e limpeza abastecimento de géneros que deveriam ser de boa qualidade no alvará de Dom João III que acompanha o regimento encontra-se já definidos os ofícios que deveriam exercer na casa dos doentes um oficial da justiça com seis ajudantes um físico um survião um sangrador dois clérigos para confessar e dar comunhão um carcereiro da prisão duas cristaleiras quatro lavadeiras de roupa quatro mulheres para várias tarefas e oito homens para transportarem os doentes e para sepultarem os mortos e ainda um tabuleão para os testamentos O pagamento a estes oficiais e serventes seria efetuado por verbas provenientes dos arrendamentos da Câmara de Lisboa e em tempos livres de doenças os seus vereadores tinham jurisdição para dispensar este pessoal conforme considerassem mais próprio Peço desculpa O Regimento definia também nos itens sete e oito a eleição do oficial o cabeça da saúde um por cada freguesia e estabelecem o seu domínio de fiscalização e inspeção de tudo o que diz respeito à saúde pública na área da sua respectiva jurisdição e obrigatoriedade da elaboração de relatórios diários para conhecimento geral e superior do estado da situação em cada freguesia Registo aqui neste extrato tirado do Regimento haveria diariamente a obrigatoriedade destes cabeças da saúde de fazerem o registro do número de novos casos os contagiados os óbitos e os casos suspeitos Com base nestes registros diários o provedor e os outros oficiais da saúde tinham conhecimento do estado da epidemia e podiam decidir as medidas a tomar Os dois itens seguintes referem-se à seleção e às funções de um físico com a denominação de físico de exame para acompanhar o provedor nas verificações feitas nas casas particulares e lojas da cidade bem como a forma como deveria proceder durante esses exames quando detectados casos de doença de seguida o regimento define as medidas sanitárias a tomar com as pessoas doentes em relação a casas roupas limpeza e contactos com a família e vizinhos indicando as obrigações dos vários oficiais de saúde nestes processos as medidas a aplicar nas feiras onde se vendesse roupa usada os procedimentos das congregações dos clérigos faça a ação moral e espiritual para com os enfermos e os últimos itens explicitam a melhor altura do dia para se transportarem os doentes e para enterrar os mortos bem como quais os procedimentos a seguir fazendo comparação com os usos de Itália nestas recomendações o item 31 é extenso na abordagem à atitude a ter para a limpeza pública das ruas fazendo também comparação com a limpeza das cidades italianas e reforçando que o cuidado com a higiene pública deveria ser o mesmo em tempos normais de saúde os três itens finais definem a atuação dos provedores cabeças de saúde das freguesias físicos e escrivão nas alturas em que as epidemias perderam a sua força e com a preocupação de em tempos mais a menos procurarem fazer informações através de mercadores estrangeiros e comandantes de navios sobre a existência de surtos epidémicos noutros locais no alvará que acompanha o regimento enunciam-se em 14 itens as penalizações a aplicar se não fossem cumpridas as ordens sanitárias tanto aos oficiais da saúde como aos civis desde a Soites em praça pública até ao degredo de 7 ou 10 anos para a ilha de São Tomé passando pelo pagamento de coimas castigos que seriam estipulados de acordo com a posição social do culpado e a gravidade do seu ato nesta carta regimentada a ser entregue aos vereadores da Câmara de Lisboa o Rei dá conhecimento e ordena o início das medidas municipais para o cumprimento destas normas desde especial atenção às providências relacionadas com a limpeza e a higiene começa-se assim a vislumbrar um claro empenho em dotar as autoridades com mecanismos modernos contra os flagelos epidémicos todas estas medidas sanitárias de saúde pública assentavam em sucessivos regimentos que se foram completando e adequando ao longo dos diversos reinados de acordo com a evolução dos conhecimentos e consequente e consoante as estratégias políticas seguidas apostando principalmente na prevenção o cardeal do Henrique em 26 de janeiro de 1580 ordena que fosse posta em prática o regimento do previmento de saúde e cura dos enfermos que o Senado lhe tinha apresentado com base nas provas ensaiadas nas últimas fatalidades a fim de dar diretivas do procedimento uniforme a todos os oficiais integrados no serviço de defesa da saúde pública e já vimos pela comunicação anterior o que as repercussões que o regimento teve pelo país nomeadamente na cidade de Évora em 1680 é confirmado o alvará do regimento da saúde que fez o Senado da Câmara no tempo do Sr. Rei Dom João Quinto desculpa Dom João Quarto quando Dom Pedro II ficou decidido em finais de 1693 o regimento que se há de observar sucedendo haver peste de que Deus nos livre em algum reino ou província confiante com Portugal tornando-se o provedor o responsável máximo por todas as questões da saúde do território e do reino sediado em Lisboa passa a ser denominado provedor moro da saúde da cidade e do reino os guardas-mores eram nomeados seus representantes nas diversas câmaras do país sendo provido mais do que um nas cidades e vilas fronteiras tanto interiores como no litoral e passa a citar desde Castro Marim até à Foz do Guadiana até Caminha na Foz do Minho principalmente quando uma crise epidémica se instalava a primeira proposta do regimento o provimento a saúde para o Porto de Belém elaborado pelos legisladores da Câmara de Lisboa e apresentada a Dom Pedro II de 1694 demonstra a necessidade de se estabelecerem normas mais rígidas e próprias para a instalação no Porto da Capital de um cordão sanitário marítimo à escala internacional em termos de conclusão tendo por base os apontamentos e consequente regimento de Pedro Vaz no tempo de Dom João III o tal que vem e que em Itália esteve a ver as medidas que tinham sido aplicadas com sucesso vemos surgir todo um conjunto de atualizações nos reinados seguintes de acordo com evoluídos conhecimentos e procurando a melhor adequação à realidade política das diferentes épocas apesar de precoces a organização administrativa e as medidas sanitárias implementadas em 1526 mantiveram-se na base dos regimentos posteriores a organização dos serviços de saúde foi-se articulando entre a prática e a ciência procedendo da necessidade de uma eficiente defesa sanitária da população que a superintendência municipal assumiu e adotou progressivamente no acompanhamento dos problemas europeus da saúde pública as intervenções práticas em tempos de crise epidémica foram constituindo medidas sanitárias preventivas temporárias que mais tarde e já com caráter de continuidade levaram à criação das estruturas definitivas e regulamentos decisivos muito obrigada muito obrigada a doutora Edita Alberto e eu passo agora a apresentar umas perguntas que foram sendo feitas por quem está a assistir à sessão eu tenho informação de que o professor Tony Conerro é capaz de ter de sair um pouco mais cedo se for assim eu dirijo-lhe já a pergunta uma pergunta que foi feita ao professor António Conerro é se em Barcelona e noutras localidades da Cataluña se havia hospitais próprios para curar os doentes de peste e uma segunda pergunta quem é que definia e implementava as tarefas de combate às epidemias havia um plano geral para todo o território catalão ou eram as municipalidades eram as câmaras municipais professor António Conerro graças por a pergunta a segunda me la tendrá que repetir porque não la he chegado a entender bem em qualquer caso respondo a a primeira hospitales específicos para atender a gente de peste digamos não estão documentados de maneira contínua é dizer há espacios onde se atendem a pestados mas de forma temporal os hospitais continuam sendo espacios de âmbito muito genérico em que tenham acesso qualquer tipo de pessoa durante todo o ano durante todo qualquer momento mas não há hospitales específicos para peste sim que existiam hospitales para a lepra como em todos os lugares mas para a peste especificamente especificamente não em relação a segunda pergunta qual era por favor a outra pergunta era quem é que definia as medidas a tomar era as câmaras municipais ou era uma entidade geral basicamente a partir da documentação que eu conheço eram medidas que tomava o município é o município que toma as medidas de hecho todos os exemplos que mostram em minha intervenção sempre são medidas municipais de hecho incluso a primeira com a que eu comezado em que se comentava que a peste podia ser também resultado dos pecados uma interpretação digamos religiosa essa indicação em que se dizia é uma recomendação do município não da iglesia são sempre posições de tipo municipal muito obrigada eu passo agora a dirigir ao doutor Adelino Cardoso duas questões que nos chegaram dos participantes por via youtube a primeira é se pode aprofundar um pouco a questão relativa à etimologia da palavra pandemia e da palavra epidemia e a segunda questão é se a mudança do paradigma médico teve impacto na forma como as instituições políticas tentaram reagir às epidemias muito obrigada doutor Adelino não estou a conseguir ouvi-lo se puder ligar o microfone em relação à primeira pergunta sobre o significado de epidemia e pandemia portanto a noção de epidemia é uma noção que tem a ver com a com uma doença que que afeta uma parte significativa de uma população portanto seja cidade seja portanto a um nível mais global portanto digamos que é uma doença é uma doença que contamina uma população significativa e daí que etimologicamente tínhamos a palavra demia portanto tem a ver com démos tem a ver com o povo e epi que este prefixo significa algo que se sobrepõe que domina que subjuga e portanto que tem digamos uma posição vaciladora sobre essa população pandemia pandemia tem é uma não faz referência direta a epidemia curiosamente portanto é uma palavra formada diretamente a partir de portanto mais uma vez de démos epidemia tem a ver com o povo com a comunidade não neste caso uma comunidade local porque uma epidemia pode ser relativa a uma cidade ouvimos vários exemplos disso uma zona muito específica é o prefixo SPAN que designa o todo quando a Organização Mundial de Saúde diz para testemunha pandemia significa que não estamos a falar da China não estamos a falar da Itália de zonas localizadas estamos a falar do espaço da casa comum que nós habitamos portanto é a pandemia etimologicamente utiliza-se naturalmente para as epidemias mas portanto é uma doença é uma epidemia à escala global Muito obrigada em relação a outra questão em relação a outra questão Deve ter impacto nas medidas tomadas Deve ser devo reconhecer a minha ignorância isto é o que me o que me interessou neste caso obviamente interessa-me toda esta temática mas aquilo que eu que eu que eu que eu posso responder sobre o qual fiz alguma investigação é a parte conceptual naturalmente estudei tão bem portanto o modo como ao longo do tempo se foi reagindo às epidemias portanto eu respondo pela parte digamos do quadro de inteligibilidade em que há uma nova forma de conceber a epidemia a partir do conceito de infecção que não era que não que não estava presente no modo de conceber ao nível da medicina hipocrática tradicional e a minha sensação e algumas indicações de que efetivamente passou a haver maior atenção ao contacto entre as pessoas a questão das roupas há regimentos há regimentos hospitalares houve até alguns elementos que apontam portanto eu posso dizer há elementos que apontam nesse sentido do ponto de vista médico claramente embora não se possa dizer que esta perspectiva se tornou dominante esta perspectiva vai fazendo o seu caminho vai demorando o tempo o que eu posso dizer é que há algumas indicações tenho a impressão de que houve efetivamente que houve algum impacto nas políticas de saúde mas para 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 meu mal reconheço uma parte de grande ignorância minha sobre esse respeito agradeço a pergunta porque me vai ajudar a fazer também alguma pesquisa obrigado muito obrigada muito obrigada não sei se o professor john henderson está a ouvir professor john henderson oh oh yes I have a few questions for you that people who are listening put como os médicos inspecionaram as seis casas, como eles foram lá e o que eles fizeram para inspeção. A outra pergunta é se você pode colocar um se em história, que é sempre um problema, se não havia misericordia em Lazzaretti, será que a morte seria maior em Floresta? E a última pergunta é se nós sabemos se há pessoas que foram arrestados e que foram re-arrestados depois? Obrigado. 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 Três muito interessante perguntas. Primeiro, os médicos inspectam as casas. Normalmente, o sistema foi que se alguém fosse suspeita de ter uma plague, a doctor, a house, the house was reported to the health board, and the beginning of each day, the physicians and the surgeons who were employed by the health board would collect at the health board's premises, their headquarters, and then they would be sent off to the houses where the person, where the different people were who were sick, and they would stand at a distance at the door and identify the person as being sick or not being sick. And the result was that, of course, quite a lot of people who were not sick with plague were taken off to the health, to the Lazzaretti, to the isolation hospitals. And that, of course, raises the whole question about, which is something that is very much in the news today, is how valuable are medical statistics in, not just in the past, but also now? So, in other words, how many people, I mean, if one thinks, if one can, if, and this is a debate perhaps we can have over the next couple of days, was the plague that we're talking about really bubonic plague, was it the one that was identified in the late 19th century, the second pandemic by Yersinia, or not? I mean, that's a whole question. But say it was bubonic plague in this period, then overall mortality in the isolation hospitals of 55% was a bit lower than it was in, say, India in the late 19th, 30th, 20th century. So that raises the whole question about whether how many people who had been identified with plague had actually been taken off to the Lazzaretti or not. Anyhow, so what they did was to inspect the houses, send the people off to the isolation hospitals, where more doctors were employed at the isolation hospitals to treat the sick and with quite bad mortality among the doctors as well. The second question is a very interesting one and relates once again to this question of mortality and question of the reliability of statistics. If there'd been no Lazzaretti or Missouri Cordia, would mortality have been higher? It's a question that I've been asking myself. I've recently written an article for the Journal of History of Science, Centaurus, asking precisely that question. In other words, addressing the whole question about how effective were public health measures in pre-industrial Europe? And if one, say, if one compares, and I think this is really something that perhaps a funder should produce, would fund a big research project across Europe. So I think the way to answer that is if one compares levels of mortality in areas, in countries, in cities which didn't have isolation hospitals with those which did have isolation hospitals. So, for example, if one compares, if one compares London, which in the 17th century, the Great Plague of London or the earlier plagues in the late 16th, early 17th century, in London, there were no Lazzaretti effectively, sort of large Lazzaretti. But mortality was, in fact, was certainly less bad than it was in some cities in northern Italy. So what was the role of the Lazzaretti? So the Lazzaretti was certainly designed to take away people from the city who were sick. Did that, so another question which then arises, does that mean that the, by removing people to isolation hospitals, that the level of mortality in the city itself reduced? So this is another question I think one needs to answer. So we have statistics in Florence, at least, for the number of people who died during the epidemic and who, from, divided between those who died in the city and from the Lazzaretti. What we can say is that during the epidemic, the percentage of people who died from plague went up for those people who died in the isolation hospitals in the Lazzaretti, compared with those people in the city. So that doesn't necessarily say, that doesn't necessarily suggest that the numbers of people is necessarily less of the people who are getting it in the city, simply the system is efficient in removing the sick from the city to the Lazzaretti. I think these are all questions which would be lovely to be able to answer. And the same, and as I say, I think perhaps we should set up a research project between Italy, Portugal, Spain, England, France, Germany, and so on. So anybody who's got ideas for money, let's think about it. So that's a fascinating question. And the third one I can't really answer very well. Were people arrested and then re-arrested? There certainly are examples of some. We have the names of most of the people. I've got this sort of database of about 550 people. The majority were not arrested again. There were some repeat offenders, and the repeat offenders seem to have been mostly people who are employed by the health board themselves. So there was a whole, you know, as some of the other papers this evening have talked about, there were people who were employed by the health board to go around taking up the goods which had been come into contact with the sick to a quarantine centre or to burn them. And there's evidence the health board, some of these health board employees actually took some of those goods away and stole them, and then they were re-arrested. So there's evidence of that. Thank you. Thank you very much. Passo agora à professora Laurinda Abreu. Pessoalmente eu achei muito interessante a sequência das comunicações da professora Laurinda Abreu e da doutora Edith Alberto, porque uma falou-nos talvez da segunda cidade do país nessa época, cidade de Évora, que não tinha autonomia, e outra falou-nos de uma cidade que era... estava a começar a ser a primeira cidade do país de modo consistente, mas também não tinha autonomia porque a mandava na Câmara era o rei. ou seja, basicamente nós temos a importância da eficiência e da eficácia das determinações régias que servem de Lisboa, para exemplo, para irradiar para o resto do país, mas quando chega à Évora a Câmara Municipal não pode fazer nada. Achei que de facto estava uma sequência muito interessante. Das perguntas que nos chegaram das pessoas que estão a assistir para a professora Laurinda, uma é um pormenor, que era exatamente qual o documento de 1430 a que se referiu, era só um pormenor. E a outra pergunta era se em algum momento da Idade Moderna a situação do Poder Real controlar as medidas de controlo foi diferente e se efetivamente alguma vez as Câmaras Municipais controlaram. Muito obrigada. Peço desculpa. Estava a registrar porque a minha memória já teve melhores dias. Obrigada pelas questões que me colocaram relativamente ao documento de 1433. Não é um documento, são vários. Se a pessoa que estiver interessada neles quiser saber a referência, por favor envia-me uma mensagem. Estão, porque eu não sei de memória, tenho essa documentação levantada, mas posso tentar ver. É a documentação que está no arquivo camarário. Não, pois dificilmente o encontraria agora. Está nos livros dos reis. É a documentação que está nos livros dos reis. Eu estou aqui a consultar o meu computador, que por acaso é uma desorganização total. Por exemplo, temos a Carta Régia contendo providências contra as epidemias do dia 12 de outubro de 1433. Desculpem, de 1433. Desculpem, de 1433. E temos várias outras. Portanto, tem essa referência, inclusivamente com as cotas. Portanto, a pessoa que colocou a questão, se estiver interessada, é só mandar-me uma mensagem e eu a envio. Relativamente à idade moderna, se percebi bem, portanto, se houve algum momento em que as câmaras controlaram os mecanismos de proteção dos seus espaços e das suas populações. Enfim, não sei muito bem como é que eu hei de responder. Vejamos. Eu tenho uma visão um pouquinho centralista destas questões, porque eu também estudo a assistência e os mecanismos de proteção de saúde a partir da CROA e das orientações da CROA. Mas, tal como acontecia relativamente às questões da assistência e da saúde, a CROA controla, organiza, dá orientações e depois quem implementa é o poder local, são as elites locais. A CROA, por exemplo, a CROA, por exemplo, a CROA, por exemplo, raramente financia e também como raramente financia a assistência e a saúde, também não financia estes mecanismos de controle das epidemias. Isto para dizer que uma coisa eram as orientações régias e outra coisa era a sua implementação. A ideia que eu tenho, a ideia que me fica, é que as comunidades estão muito abandonadas no que toca ao controle das epidemias. Porque, de facto, câmaras como a de Évora, mas também encontro referências para a do Porto, no século XVI, precisamente, têm que, estão condicionadas a sua atuação relativamente aos mecanismos de proteção e à implementação dos mecanismos de proteção, estão condicionadas pelas orientações que vêm da CROA. Mas, depois, no terreno, são elas que têm que lidar com as situações. E, portanto, há alguma autonomia nesse particular. Quando é que essa autonomia passa a ser também, não é só no cotidiano, mas também em termos de decisão? Quando o poder está mais fraco, obviamente. E nós temos, não posso dizer, é neste momento, não posso dar datas concretas, mas em períodos que o poder político está mais fraco, as câmaras tomam conta da situação. Acontece com o Porto, precisamente. Acontece com o Porto, numa data que não me recordo neste momento, mas que não veio pedir a Lisboa autorização para implementar os mecanismos de defesa. Portanto, tomou a defesa da cidade nas suas próprias mãos. E, sobretudo, como eu dizia, depende do poder que o poder político tem naquele contexto. Agora, a ideia que fica é que, ao longo de todo o período moderno, as terras estiveram muito sozinhas. Tinham esse enquadramento jurídico que funcionava como um espartilho, mas depois, no seu cotidiano, viam-se sozinhas e com o aumento de impostos, ainda para mais, que surgiam nesta altura para fazer face às epidemias. Por exemplo, isso acontece com, em relação à autonomia, digo, estava a dizer, acontece relativamente aos cordões sanitários, que nós temos referências deles, estou a falar dos cordões sanitários internos, portanto, não do cordão marítimo, porque esse está relativamente definido desde cedo, e o de fronteira terrestre é uma realidade apenas do século XIX, mas esses cordões sanitários, que o professor Anderson falava há pouquinho, nós temos referências esparsas deles aqui para Portugal ao longo do período moderno, mas feitos com as ordenanças, portanto, quem defende o território é das ordenanças, e isso está completamente na mão do poder local. Agora que colocou essa questão e que penso nisso, verifico que, de facto, nunca encontrei nenhum documento proveniente da coroa que organizasse os cordões sanitários internos. Sim, o encerramento das cidades, sim, sim, as bandeiras na cidade, nas muralhas para identificar como locais impedidos, a nomeação das pessoas, etc., etc., mas nunca encontrei nenhum documento proveniente do poder central que organizasse, ou que dispusesse relativamente aos cordões sanitários internos. Muito obrigada. Passo agora a fazer à doutora Edita Alberto as perguntas que nos chegaram, e que são duas. A primeira diz respeito ao físico do exame, quais eram exatamente as funções que ela desempenhava e quais os critérios porque era escolhido, e a outra é saber se o regimento de 1526 foi de imediato implementado ou se nós não conseguimos sabê-lo. Obrigada, Magrida. São duas perguntas bem interessantes. O físico do exame era selecionado entre os mais, pronto, o documento diz, entre os mais capazes. Aqui, com base no regimento, não teremos mais informação, mas possivelmente noutros documentos poderemos ter essa noção, porque tudo isto é um assunto ainda que está em desenvolvimento. Nós, de momento, estamos ainda a trabalhar nesta documentação, porque muita documentação está publicada nos livros dos reis, como já foram referidos nos livros dos pregos, mas existe muita documentação no Arquivo Municipal de Lisboa, ainda por ver, e que vai trazer muita luz para estas realidades específicas e até para corroborar o que a doutora Lorinda estava a dizer e muitos destes pormenores, como é que eram organizados a cidade e as medidas que eram tomadas e como é que eram implementadas. O físico que temos muita informação era, porquê que ele servia? Ele ia com o provedor visitar as casas para saber se haveria mais pessoas contagiadas ou não. E aí temos com muito pormenor o Pedro Vaz, diz como é que isso deveria ser feito, ele não pode entrar em casa, ele tem que o fazer da janela, e da janela fala com a pessoa, e ainda por mais aquela situação que ele tem que ver, o chamar, analisar as águas, que nós hoje é uma análise à orina, naquela altura tinha que analisar as águas, e ele tinha que fazer isso na medida de possível, sem entrar dentro de casa. Ou seja, esses aspectos estão definidos para saber se a pessoa estava contagiada ou não. E depois, aí estando, entravam os tais, os outros que estavam, os oficiais de justiça, que obrigavam as pessoas a acompanhar para a casa dos doentes. A outra pergunta, o de 1526, é assim, se foi logo, logo implementado, eu não tenho essa informação, mas, em grande medida, terá sido tido em conta, porque a base da organização da Casa da Saúde nos regimentos seguintes vai buscar muita informação que nós vemos neste regimento. O provedor é uma função que é apresentada pelo Pedro Vaz, porque era assim que se fazia em Itália, e ele vai ser nomeado provedor da saúde. E depois vamos ter sempre um provedor, ou mais, em caso de epidemia, ao longo dos diversos surtos que vão surgir na cidade. Até depois surgir com o Dom Pedro II, o provedor maior da cidade e do reino, já com poder para todo o país. Por outro lado, para além disto, da Casa dos Doentes, ela é implementada e, sobretudo, o que nós temos aqui na base é muito do que estava previsto, não teria sido feito, podemos dizer, a 100%, como estava discriminado e regulamentado por Dom João III. Mas temos é, a base muito terá sido feita, porque vamos ver que isso depois vai acontecer. E quando em 1580 é necessário reformular, porque tinha havido o grande surto de peste dos anos antes, é com base neste regimento que é feito o que depois o cardeal Dom Henrique vai regimentar e vai autorizar. Por isso, eu penso que é importante aqui como este ponto, porque, sabendo o mais antigo que se conhece, os outros são feitos a partir daqui. Não sei se respondi. Eu penso que sim, muito obrigada. Eu só achei interessante também que, numa mesma casa, podia estar uma pessoa contaminada e outras não. Ou seja, a ideia de contágio que o doutor Adelino Cardoso falou, ainda não estava a fazer o seu caminho de uma maneira tão clara quanto isso. demora, de facto, o seu tempo. Eu penso que todos interveniam... Posso só dizer uma coisa, Margarida? Só nesse sentido era, a casa, quando era considerado que tinha alguém infectado, era marcada com o que eles dizem no regimento, com uma cruz francesa. E essa casa não era fechada, era marcada. Por isso é que depois, no dia a dia, tinha que se ver se havia mais alguém que estava contagiado. E se tivesse contagiado, saía. Ou então, se fosse uma pessoa de um estrato social mais alto, ficaria em casa e teria cuidados próprios. Mas depois era obrigado. E aí é que é curioso e que tem a ver com a comunicação do John Anderson, que era todo um policiamento, podemos dizer, a obrigar e a controlar que as pessoas saíssem de casa e que fossem para a casa dos doentes. E que não contactassem com ninguém. Sim, senhora. Muito obrigada pelo esclarecimento. Eu penso que todos os comunicantes têm em seu poder uma pergunta que foi feita pela doutora Joana Bossa de Pinho. E, portanto, era com essas questões que nós iríamos terminar. Portanto, agradecia que fossem respondendo. Vou começar pelo doutor Adelino Cardoso, que foi o primeiro a falar. Depois será na mesma sequência em que falaram. Eu peço desculpa pela minha desatenção. Não tenho presente a pergunta. Peço à doutora Margarida, pode? Margarida, a pergunta foi enviada só para si. A pergunta foi enviada? Ah, peço. Ok. É um comentário geral feito pela assistência relativamente ao tema principal e à justificação da organização deste nosso simpósio e enviámos por e-mail para a nossa moderadora. Peço desculpa. Eu passo então a ler que era um comentário sobre o qual gostávamos de ouvir também as vossas opiniões. Quando perceberem que sem as humanidades não há memória e talvez os erros diminuam, investir nas humanidades é investir no futuro coletivo e no desenvolvimento do pensamento crítico. E o pensamento crítico é imprescindível para vencer populismos e pânicos irracionais. Eu deixava esta observação ao comentário dos participantes, dos intervenientes. Pela minha parte, eu queria dizer que reforço aquilo que é dito nesse comentário e penso que neste momento assistimos a uma tendência que já não é reversível no sentido de as humanidades terem um peso grande a nível da saúde, das políticas de saúde e, portanto, da intervenção nessa área. Eu tenho uma experiência grande de trabalho com profissionais de saúde. Desde há perto de 30 anos que trabalho no Instituto Português de Oncologia, em diferentes condições, e tenho colaboração regular com outras instituições médicas. E justamente aquilo que me parece é que a nossa voz, a voz da filosofia, a voz da história, a voz das humanidades globalmente consideradas, é cada vez mais sentida como necessária pelos profissionais de saúde e também, penso, pelas políticas de saúde. Portanto, eu acho que o pensamento, que a informação, ao nível das humanidades e o pensamento crítico são fundamentais e, felizmente, começam cada vez mais a ser sentidos como tais. Obrigado. So, Professor John Henderson, I think you understood the question. The question is how important humanities are in order to understand not only health, but as well as human behaviors and to avoid irrational panics. Obrigado. We are not listening to you. Could you... Well, please, could you... Could you put your microphone on, please? I will. I said it's a big question. I think essential, because I think by studying the past and particularly studying history of epidemics, we can, I think, understand and draw parallels with what's been happening in the last six months or so. I mean, one of the things that I've been struck by, I mean, apart from what I talked about, that, you know, these different phases of public health policy, which seem to... adopted now, which seem to echo what was, you know, what were put into motion in the past. But also, I think that by looking particularly at individual reaction and not just government reactions, but also individual reactions through things like court records, we can get to a very, a sort of closer idea of how people reacted in the past, which, again, draws, I think, very... helps, I think, to understand, you know, what it's like to be locked up, what it's like to be taken to an isolation hospital. And so you can, I think, learn by thinking, you know, that it's not the first time this has happened. And I think by looking at different societies, we can help to understand more of what is happening today. So that would be my broad answer to the broad question. Thank you very much. Professor Tony Conejo. A ver, yo estoy de la opinión, lógicamente, o de una opinión que es la misma línea de mis colegas anteriores. Las humanidades no es que sean fundamentales, es que, por desgracia, no tienen el papel que tendrían que tener. Yo estoy, quizás soy un romántico, pero estoy absolutamente convencido que si las humanidades estuvieran dentro del corazón de todas las personas, muchísimas cosas no sucederían e incluso podríamos afrontarlas de manera muy diferente. Yo creo que, yo puedo albar de lo que ha sucedido en mi país durante el confinamiento. Y yo creo que el confinamiento del COVID ha generado una sensación de colectividad muy importante. durante el confinamiento. Pero a la que esto se está levantando, esos vicios, esas manías, esas cosas que, por desgracia, no ayudan a la humanidad, vuelven a aflorar. Entonces, la memoria histórica, eso que estábamos haciendo nosotros, hacer una retrospectiva de la historia de lo que ha pasado en las epidemias. En mi intervención, cuando yo comentaba que, y otros compañeros también lo han hecho, lógicamente, confinamiento, reducir la movilidad, etcétera, son comportamientos colectivos, fundamentales. Y como nos ha explicado el doctor Henderson, esa diferencia de mortalidad entre Florencia y otras ciudades italianas, ese tipo de decisiones que asume la colectividad son fundamentales. Sin humanidades, soy un romántico, pero soy optimista, pero al mismo tiempo soy un poco pesimista, sin humanidades este mundo no tiene futuro, fundamental. Muchas gracias, yo partí en la mente de su opinión. Paso la palabra a la profesora Laurinda. A profesora Laurinda, una tese con la cual todos nosotros concordamos, obviamente, y de resto, si tuvéramos algunas dudas sobre eso, bastaría avaliar por el número de solicitaciones que, de repente, los historiadores y no solo, las personas que, en general, trabajan con las epidemias, están a tener, para participar en todos los tipos de fóruns, para escribir para todo y más a alguna cosa que, de repente, nos coloca no palco desta epidemia también. Portanto, no estoy completamente de acuerdo con todo aquello que los mis colegas disseran y con el teor de la afirmación que está por detrás de la cuestión. La única cosa que me preocupa o una de las cosas que me preocupa en todo este proceso, en todo este momento que estamos a viver com as humanidades aquí a frente destes questionamentos también que estamos a tener es alguna tendencia o podermos cair en una tentativa de instrumentalizar a historia y, de facto, eso no podemos dejar de hacer y mucho menos dejar de cometer anacronismos y volver y meír a ellos que no solo ahí están como sobretudo de una determinada línea de jornalismo una tendencia muy fuerte para los hacer y para que nosotros los hacemos que eso es que aún es más incomodable o sea tenemos que estar ahí en la línea a intentar medir bien las palabras porque si no salirá un título completamente desajustado anacrónico que no tiene nada a ver con esto con aquello que es nuestra mensaje con aquello que es nuestro testimonio y con aquello que son las nuestras memórias y esas memórias es preciso que sean conocidas analizadas filtradas en función de los contextos y los tiempos de facto tenemos mucho mucho a decir a los tiempos a través a nuestra experiencia como historiadores o otras de otras sociencias sociales y humanas a este momento y este tiempo que estamos a vivir inquestiona a la mente Muito obrigada Doutora Edith peço para comentar esta afirmação da Doutora Joana Balsa Obrigada concordo com tudo que foi dito de facto alguma coisa penso que já o papel que tem sido dado às humanidades nestes últimos meses se calhar já vai ser irreversível porque como dizia o Anthony chegou-se e mesmo chegou-se à conclusão que se tivesse havido um estudo e um apoio maior das humanidades da sociologia da antropologia e etc teria sido mais fácil de chegar às populações com algumas medidas de confinamento do que de outra maneira e aqui e a experiência e falando aqui um pouco da experiência pessoal quando nós começámos a assistir quando entrámos neste período de pandemia em março em que nós historiadores tínhamos aquela noção isto já aconteceu muitas vezes mas que as outras pessoas não tinham e muitas vezes a conversa pela internet ou pessoalmente pelo telefone etc que terminavam isto já aconteceu muitas vezes e nessa altura aplicaram-se medidas que nós agora estamos a aplicar ou seja muitas das medidas foram testadas e já foram feitas foram tomadas e isso já aconteceu ou seja esta maneira de passar também alguma talvez alguma esperança em que isto são situações que foram passando e que a história foi que se foram repetindo ao longo da história é claro terríveis para quem as vive mas que são suplantadas e são e passam e depois ainda outro aspecto que eu gostava de referenciar que é não só as humanidades para ajudar a compreender mas também as humanidades na linha da frente no na miticação se assim podemos dizer do período de pandemia ou seja nós vimos e até foi uma referência que a professora Margarida me mandou e que eu penso que é bastante ilustrativa porque aconteceu também noutros pontos do mundo que é por exemplo os grupos de voluntários e os voluntários não serem só das áreas da saúde claro importantíssimos mas haver voluntários na associação de tradutores que estavam a traduzir o que era necessário em cima da hora do mandarim para o português dos arquitetos que davam indicações como é que se via tratar a casa de maneira a ter o tal espaço de desconfinamento e depois de entrada os músicos com a música que iam sugerindo que se devia ver ou seja as diversas humanidades a trabalharem no mesmo sentido por isso temos aqui a parte mais teórica e dos estudos que se vão fazendo e também esta parte que nos vai ajudar a compreender esta época muito obrigada doutora Edith concordo plenamente com essa mensagem não só de conhecimento como de esperança e aprender não só com os erros mas também com as boas práticas do passado e é precisamente sobre isso que nós vamos continuar a falar amanhã novamente pelas 17h30 hora de Lisboa com outros oradores agradeço em nome da organização e em nome pessoal a todos os intervenientes de hoje seja às pessoas que apresentaram comunicação seja a quem esteve também a assistir através do Youtube muito obrigada a todos continuação de bons trabalhos e até amanhã até amanhã obrigada até amanhã obrigada até amanhã muito obrigado adeus até amanhã a todos obrigado adeus adeus